É o Oliveira, no toque do Madel. Tá bom teu copo da piranha, sem neurose, foi de pôr. Oi, parada aqui na treta, a mulher não pode ficar. Bota a tcheca pra descer, pra descer, pra descer. Bota a tcheca, bota a tcheca, bota a tcheca pra suar. Bota a tcheca pra descer, bota a tcheca pra suar. Oi, bota a tcheca pra quitar, bota a tcheca. É o Oliveira, tá no meu pio, tá no meu pio. Esse é o canal Só Bailão. E aí, Oliveira? É o Oliveira. E aí, Oliveira? Aumenta a fita dessa porra aí, pra favela estremecer. É o Oliveira, no toque do Madel. No toque do Madel. É o Oliveira. Tá bom teu copo da piranha, sem neurose, foi de pôr. Oi, parada aqui na treta, a mulher não pode ficar. Bota a tcheca pra descer, pra descer, pra descer, pra descer. Aumenta a fita dessa porra aí, pra favela estremecer. Bota a tcheca pra descer, bota a tcheca pra suar. Oi, bota a tcheca pra quitar. Bota a tcheca pra quitar. É o Oliveira. Descisa no meu pio, me rebolando bem devagar. Descisa no meu pio, me rebolando devagar. Basiadinho na orelha e de copo na mão. É o Oliveira. É o Oliveira. Aumenta a fita dessa porra aí, pra favela estremecer. É o Univir Nos doces do Madel Nos doces do Madel É o Univir